Olá, tudo bom com vocês? Nessa semana no Arte com a Tia Glee, nós vamos fazer o lindo cartãozinho. Olha só como é que ele fica, estão vendo? Quando ele abre, saltam as flores. Então, vamos ao passo a passo de como fazer o seu cartãozinho? Nós vamos precisar de folhas de papel, dessas que você usa para escrever, para pintar. Pode ser coloridas. Eu usei para fazer o meu duas folhas. Um rosinha clarinho e um rosinha mais escuro, mas você pode usar a cor que você quiser. Olha, papéis coloridos para você estar enfeitando o seu cartãozinho. Cola, vamos precisar de cola. Lápis. Uma régua. E uma tesoura sem ponta para estarmos confeccionando esse lindo cartãozinho. Tá bom? Então, vamos ao vídeo passo a passo? Então, nós vamos precisar de duas folhas de papel a quatro. Essas folhas que a gente usa para imprimir, para escrever, fazer os trabalhos de escola. Essas brancas, ó. Aí pode ser branca, se quiser colorir. Ou se você tiver essas coloridinhas, também fica bem bacana. As duas são do mesmo tamanho. Só que o que eu vou fazer? Eu vou dobrar as duas ao meio. Apertar bem. Tá vendo que virou um cartãozinho? Com a outra cor, vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar ao meio. Apertei também, ó. Bem amassadinho, tá vendo? Aí eu quero que essa cor rosa, choque, fique por dentro do meu cartão. A gente vai colar uma folha sobre ele. Outra. Repara que fica um pouquinho sobressalente, sem a gente colocar uma folha dentro da outra. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar diminuir um pouco o tamanho dessa folha, que vai ficar por dentro. Essa vai ser a capa do cartão e essa aqui vai ficar por dentro. Tá? Então, se você não conseguir medir, você pede ajuda do seu responsável para estar medindo. Olha como a tia que lhe faz. Tem a régua? Não tem esse número do 0 ao 1? A gente vai tirar pouquinho, ó. Eu vou aqui. Vou medir 0, 1. Vou na outra pontinha, ó. 0, 1. Vou pegar a régua. Não tem esse pontinho que eu fiz aqui? Eu vou unir com esse outro pontinho que eu fiz depois, ó. Um pontinho, um outro pontinho. E tracei uma reta certinha, ó. Uma linha certinha. Vou fazer a mesma coisa em cima, ó. Vou medir um. Vou na outra pontinha. Vou medir um. E vou juntar um risquinho com outro risquinho. O risquinho daqui. Com o risquinho daqui, ó. E fiz uma outra linha. Agora aqui. A mesma coisa. Um centímetro. Um centímetro. A minha régua é um pouco pequenininha. Mas dá, ó. Daqui que eu risquei um. Vou unir com outro risquinho. Fiz a narde. Aí a gente vai cortar dobrado. O que fica mais rápido e prático, ó. Aí vamos cortar em cima dessa linha que a gente riscou, ó. Em cima. Aqui a tia tá fazendo rapidinho. Mas aí vocês vão pausando o vídeo. E vão fazendo com calma. Vai ficar bem certinho, certinho. Ó. A outra pontinha. E vou tirar. Viu? Como fica certinho. Aí é. Na parte de fora. Olha como vai ficar quando a gente colar a parte de dentro. Como vai ficar com acabamento bem bacana. Estão vendo? Então. Nós vamos deixar nossa capinha de lado por enquanto. Vamos continuar aqui. Nessa de dentro, ó. Fechei novamente. Agora. Folha dobradinha. Nós vamos medir aqui, ó. Pegar a régua de novo. A folha já está dobrada. A parte aberta, a linha está para baixo. Vamos medir de novo, ó. Até o número 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz um risco aí. Pode marcar aí. Foi? Agora vamos lá no outro lado de novo. Vamos marcar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, ó. Marca aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tracinhos. Marcaram bem aí? Isso. Agora, carrego em assim, da parte aberta pra cá. Daqui da nossa dobrinha pra dentro, nós vamos marcar até chegar ao número 4, ó. Aqui embaixo, a mesma coisa. Nessa linha que a gente riscou, vamos até chegar ao 4. Tá vendo que a gente chegou numa linha aqui e aqui? Dois pontinhos. Vamos unir de novo? Vamos lá, ó. Desse pontinho de cima até o pontinho de baixo. Repare que nós fizemos um retângulo. Vamos pegar agora a tesoura, ó. A parte aberta pra dentro. A parte que tá dobrada, ó. Nós vamos cortar nessa linha até esse outro pontinho que nós fizemos, ó. De novo, do outro lado. Até essa marcaçãozinha que nós fizemos. Até aqui, ó. Tesoura não passa daqui, não. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Ó. Abertinho. Tá vendo? Agora, nós vamos pegar essa parte aqui, ó. Tá aberta. A gente vai empurrar com o dedão, ó. Ó, ó. Vamos empurrar até onde a gente cortou. Empurrou, ó. Vai apertar, ó. Vai ficar com um janelão aqui, ó. Uma cortinha aqui, ó. Tá vendo? Ó a parte de dentro como é que tá. Então, de novo. A gente cortou, vai dobrar e a folha vai lá pra dentro o pedacinho que a gente cortou, ó. Tá lá dentro. Então, é aqui agora que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar como se aqui fosse um vasinho de flores. Aí você vai poder pegar, cortar uns cabinhos de cartolina, cortar umas florzinhas. Você pode também cortar um papelzinho, escrever aqui, amor, mamãe. Aí aqui você vai usar a sua criatividade. Eu vou fazer umas florzinhas aqui pra vocês verem. Não precisa ser a florzinha igual a minha, tá? Passei cola. Pode ser coraçãozinho. Aí você vai usar a sua criatividade. Ó, mais cola aqui na pontinha. Você pode também fazer detalhezinho na sua florzinha, uma bolinha. Se você não souber fazer, tá com dificuldade de fazer esse tipo de florzinha, vou te mostrar aqui, ó. Você pode fazer, ó, coraçãozinho, ó. Faz um coraçãozinho pequeno. Pode fazer aquela florzinha que é igual uma tulipa, ó. Que é uma tulipinha, ó. Faz uma curvinha. E faz, ó, um detalhezinho aqui dentro, ó. E fica uma florzinha também. Aí depois você vem e põe o cabinho. E aí nessa parte aqui, ó, você vai colar, passa a cola agora aqui embaixo. Por quê? Você vai colar aqui por dentro. Ó. Aí vocês tem que prestar atenção que o cabinho da flor de vocês não ficar maior do que o cartão, tá? Você pode colar uma maior. Você pode colar uma menorzinha pra ficar uma sobre a outra, ó. Evitar essa menorzinha. Ficou ao contrário da tia. Assim. E você vai arrumando as suas florzinhas no vasinho, do jeito que você quiser. No outro lado também você pode colocar mais florzinha. Ó. Ó. E aí aqui, você deixa a sua imaginação. Só deixa o cabinho soltinho aqui, tá? Não cola o cabinho aqui atrás, não. Pra ele ficar soltinho. Ó. Ele tem que ficar coladinho aqui. Tá vendo? Nessa parte de trás só. Combinado? Ó. Pra quando a gente fechar e abrir, ó. Elas acompanharem o abrir e fechar do nosso cartão. Deu pra entender? Nós podemos também pegar uns pedacinhos de papel, colar adesivo, um vasinho. Vamos, podemos escrever palavras. Ó. Vou escrever amor. Palavras de carinho pra quem a gente ama. Pra quem cuida da gente, nós vamos entregar o cartãozinho. Ó. Pode colar aqui. Pode colar aqui em cima. Tá? Aí é com vocês. Aí estão lembrados da capinha do nosso cartão? Que a gente já dobrou? Então. Agora. Prestem atenção aqui na tia Klee. Por quê? Ó. Essa parte, põe ela pra dentro, né? E nós vamos passar cola aqui em volta. A parte do vasinho, ela não vai ser colada. Vamos passar cola. Bem direitinho. Ó. Nesse lado. Vamos apertar bem. Você aí espera secar um pouquinho. Dá pra fazer com mais calma, ó. Tá vendo? Vai vir no outro lado. Vai passar cola aqui também. Só aqui nessas pontinhas, ó. Só em volta, ó. Tá vendo? Vamos colar aqui do outro lado também. Repara que a tia Klee deixou uma margenzinha aqui, ó. Do ladinho. Um tom sobre o outro. Vai ficar mais bonitinho. Tá vendo? E assim vocês vão fazer o cartãozinho que vocês vão dar pra mamãe de vocês, pra quem cuida de vocês. Tá bom? Aí vocês podem colocar adesivos, fazer mais flores. Aí é com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.